Quem se ferir, passar mal ou precisar de um medicamento aqui nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, Tocantins, tem à disposição de graça uma estrutura montada do Sistema Único de Saúde, o SUS. São sete ambulâncias para atendimento, sendo quatro do SAMU. E tem também um posto médico que está preparado para atender casos de urgência aqui em Palmas, na sede dos Jogos. E sobre isso eu vou conversar com o Geraldo Júnior, ele é diretor de urgência e emergência aqui da cidade. Geraldo, que tipo de serviço, que estrutura vocês têm aqui para oferecer? Os casos de urgência e emergência, tanto os clínicos quanto o trauma, nós fazemos o primeiro atendimento. O paciente após estabilizado, ele vai ser conduzido para a nossa rede. A UPA-SUL, que é a nossa referência para os traumas, ela está preparada com traumatologistas, enfim, toda uma equipe multiprofissional para esse atendimento. Mas assim, os casos de menor complexidade, de baixa complexidade, todos são resolvidos por aqui mesmo. Então, o posto está preparado, nós temos o desfibrilador, nós temos as medicações de urgência, inclusive nós temos medicações básicas de uso contínuo, porque a gente entendeu que pelo período ser um pouco extenso, de 15, 16 dias, então os pacientes, principalmente os indígenas, eles precisariam de acompanhamento um pouco mais de perto. Então, tudo isso foi preparado e os postos estão realmente prontos, todos com medicação total, completa. Não há nada faltando, foi tido um pensamento de que se a gente tivesse uma necessidade de uso contínuo, e não só os atendimentos de urgência e emergência, que isso fosse ofertado. Então, todos os postos estão completamente prontos para atender esse tipo de situação. Obrigada. E a estrutura também está disponível para atender os visitantes dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que termina no dia 31 de outubro. De Palmas, Tocantins, Sumaya Vilela.